Legenda por Sônia Ruberti 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 Então, aqui e a gente já nos dito. E se mape Relo BR O que está na vindo de fora? O que está trânsito, não está naquitando. O que estão nisso, não está naquitando. Agora está a luta. Isso com o alas. Olha, está lá. Está naquitando, não está lá. Está bem mais limpo, mas aqui está. Está para se tраça na소�us e limpos. E você está aqui em muito mais limpo. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Barangay, may bunga, lawan, antike. Tapos, yung nasa kabilang road naman po, nakita po natin dyan, medyo blurred na po siya kasi maambon. Ayan po yung road papunta sa Egsoro, Bugasong po yan. Tapos, yung nasa dulong-dulo pa, hindi na po natin makita, ayan po yung bilasiga, Bugasong. Ayan nga mga roadie, medyo nakalito po dito kasi nga puro ulap yung nakikita natin. Pero sa natatandaan po, andyan po banda, yung inakita natin kanina, dyan po sa bandang kanan, andyan po makita yung barangay San Ramon. Ulitin ko, andito po tayo ngayon sa Mount Untahil, narangay, may bunga, lawan, antike. So, kung hindi ka pa nakapagsubscribe sa YouTube channel ko, search mo yung Bangkawa TV, click mo ito at isubscribe. At sa Facebook page ko naman, search mo ulit yung Bangkawa TV at ilike. At sa Facebook page ko naman, search mo ulit yung bangkawa TV at ilike. At sa Facebook page ko naman, search mo ulit yung bangkawa TV at ilike. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto